e boa noite boa noite pessoal tudo bem estamos começando mais uma live e hoje a gente vai voltar a tirar algumas dúvidas sobre doenças do aparelho digestivo sobre alguns problemas que podem afetar os órgãos da digestão né do estômago é do fígado da vesícula enfim tem muita pergunta legal né eu separei novamente dez perguntas de dez problemas diferentes para estar passando a informação para vocês né para gente ficar antenado porque algumas vezes esses problemas podem estar muito próximo de nós ou a gente tem esse problema de saúde pessoal já está entrando aí tudo bom eduardo bom te ver aqui cara doutor gustavo a érica a manu eita muita gente já entrando cheia lá muita gente legal espero tirar algumas dúvidas dos senhores e aí trazer informações importantes para a gente tá cuidando da nossa saúde às vezes a gente né até identifica um dos problemas que eu vou relatar aqui e a gente acha que não é nada e de repente a gente vai descobrir hoje que pode ter significado que eu tenho que né me cuidar mais enfim vamos esperar só mais um minutinho e aí a gente vai começar as perguntas que o pessoal pessoal fez eu vou estar respondendo bem aqui ó tem uma caixinha então no final eu vou separar uns cinco minutinhos para tá tirando dúvidas de vocês que estão aqui acompanhando ou se não der tempo já fica pra semana que vem eu tá respondendo também tá bom então ó tem uma caixinha aqui só é clicar e aí fazer a pergunta bem aqui ó tem o do compartilhar então compartilhe com aqueles seus amigos aquelas pessoas que vocês acham que precisa saber dessas informações olha o que eu vou falar só para a gente ter uma prévia e aí se você conhece alguém que tem algum desses problemas compartilha com ela para ela para ela saber o que é isso hoje eu vou falar um pouco sobre problemas do fígado sobre os nódulos que se descobrem no fígado eu vou falar sobre metaplasia intestinal é um problema que muitas pessoas têm no estômago e aí quando faz a biópsia descobre isso gera um alvoroço tá é vou falar sobre equiterícia que é o olho amarelado que problemas que podem causar os olhos amarelados eu vou falar sobre limpeza do fígado e da vesícula é algo que tá muito aí sendo falado na internet muitas pessoas fazendo essa dieta específica para limpeza do fígado então vou falar aqui um pouquinho se existe essa dieta se funciona tá bom vou falar aqui um tema que é bem polêmico que é sobre sexo anal e as lesões que podem aparecer no anos é o quem fez uma pergunta foi uma pessoa que acabou detectando isso apareceu uma lesãozinha no anos ela tem o hábito de fazer sexo anal o que poderia ser isso vou falar sobre dor na virilha né tanto em homem quanto mulheres principalmente as pessoas que fazem esforço físico o que será que pode ser essa dor é outra coisa uma outra pergunta bem legal um tema bem bem recente que a gente está discutindo muito uma das pessoas falou que tem semana que o intestino está uma maravilha já no outro ela passa 34 dias sem ir ao banheiro ou seja um intercala entre intestino funcionando de forma boa e o intestino ora funcionando de forma muito lenta o que pode ser isso bom e para finalizar vou falar as indicações de uma endoscopia quando que a gente deve procurar um gastro né para fazer uma endoscopia e quais os motivos que fazem a gente não é ter que fazer necessariamente essa endoscopia tá então já tem aí 12 pessoas espero que vocês se tiverem dúvidas coloquem aqui compartilhem tá para a gente poder orientar as pessoas que muitas têm esses problemas e nem vocês não imaginam então assim ó a primeira perguntinha foi a seguinte doutor o que é e que terícia né acho que todo mundo já ouviu falar nesse termo e que ter isso então e que ter esse é o olho amarelo então a o que eu quero chamar atenção de vocês é que quando os olhos ficarem amarelos essa parte branca chamado de esclera quando ela fica amarela é um sinal que eu tenho algum problema ou no fígado ou nas vias biliares que que é isso dentro do fígado tem canal zinhos por onde a bilha é escoada para o intestino então se uma pessoa fica amarela significa que ou esse fígado está produzindo mais bilha do que deveria ou a bilha não tá caindo no intestino e aí tá acumulando no fígado do fígado cai no sangue e aí no sangue sai impregnando em tudo impregna no olho e da equiterícia o o sangue que passa pelo rim começa a ser filtrado e esse pigmento de bilha sai na urina e o xixi fica escuro parecendo coca-cola e como a bilha não cai no intestino a bilha não se mistura com as fezes e as fezes em vez de ficarem marrons elas vão ficar esbranquiçadas então o olho amarelo o xixi escuro igual coca-cola e o cocô esbranquiçado né essa tríade fala a favor de um problema no fígado ou nas vias biliares e quais são as doenças que mais causam isso a mais comum que todo mundo conhece é a chamada hepatite né principalmente a hepatite A que aquela viral é um vírus que a gente pega através da contaminação dos alimentos então é muito comum na infância né quem come muito na rua salada verdura o alimento não é bem preparado tá contaminado com esse vírus a água está contaminada e aí a gente acaba consumindo através da alimentação né aquela aquela história que a mãe falar tem que comer leite condensado para ficar bom esse caso caso é o caso da hepatite viral mas a atenção especial que eu trago são duas duas doenças muito graves também causam isso a primeira é pedra na vesícula então tem situações em que numa crise a pedrinha sai da vesícula e vai para o canal do fígado e aí essa pedrinha entope o canal quando entope aí a doença não tem como sair e aí começa acumular no corpo e uma outra causa são os cânceres câncer de pâncreas câncer do canal da bile e câncer no fígado ou seja o tumor ele pode até ser pequenininho por exemplo o tumor de pâncreas ele é pequeno mas ele já consegue obstruir esse canal da bile e aí aparece essa equiterícia então além da hepatite as pedras que saíram da vesícula e os tumores no pâncreas no canal do fígado ou dentro do fígado também pode acontecer tá bom pessoal então se vocês veem alguém que tenha ficado amarelado né pode falar olha isso aí é um problema do fígado da vesícula é procura lá o doutor joão ou um especialista para poder avaliar tá aí o nenenzinho doutor tive filho no segundo dia eu percebi que a pele dele ficou amarelada os olhos ficaram amarelados ele teve que ficar internado lá na maternidade tomando daquela fototerapia ficou tipo uma lanterna em cima dele é um outro tipo de equiterícia tá isso aí acontece porque o sangue do neném é diferente do sangue da mãe então a mãe produz como se fossem os anticorpos que destrói as células do neném e a consequência ele ficar amarelinho então é uma equiterícia que melhora com três quatro dias pegando o sol pegando essa fototerapia resolve já no adulto não tem jeito mas tem que investigar se é pedra na vesícula ou tumor e aí o tratamento é com cirurgia a outra dúvida foi da mesma pessoa né provavelmente alguém que esteja aí com algum problema no fígado ou na vesícula ela falou assim eu também descobri um nódulo no fígado isso pode ser a causa dessa amarelidão importantíssimo essa história então nódulos no fígado podem ser muitas coisas tem vários tipos de nódulos e a maioria são nódulos benignos ou seja não é não vai virar tumor não vai virar câncer não é nada que é assustador né existem os chamados cistos hepáticos eu explico que é como se fosse uma bolsinha de água dentro do fígado que a pessoa às vezes nasce e vai morrer com aquilo ali não precisa mexer não precisa operar só faz o acompanhamento depois vem as doenças benignas que é o adenoma a hiperplasia nodular e os hemangiomas são outros três tipos de nódulos que são benignos não são cânceres mas que também precisam ser acompanhados um desses nódulos que é o adenoma eu tenho visto com frequência no consultório principalmente as mulheres que tomam muito anticoncepcional por muitos anos e que não param né fazem uso contínuo os hormônios da mulher os anticoncepcionais facilitam o surgimento de alguns nódulos já essa pessoa que me perguntou do amarelo e do nódulo no fígado eu posso sugerir que provavelmente tem chance de ter uma inflamação muito grande no fígado e inclusive casos de câncer no fígado que está causando isso a doutor e como que eu sei se o nódulo ele é benigno é maligno normalmente as pessoas descobrem o nódulo quando fazem um ultrassom exame de rotina médica bota lá o aparelho acaba detectando esse nódulo mas a gente sabe que que pode ser um câncer quando esse nódulo ele é muito irregular quando tem veias ao redor dele e aí a gente vai partir para um exame mais específico que é uma tomografia ou uma ressonância e aí a tomografia e a ressonância já vão falar de cara ó tem muita cara de ser um câncer ou não ele vai falar é benigno não precisa mexer só acompanhar então se você tem um nódulo se descobriu no exame de rotina fez um ultrassom e apareceu a gente tem que avaliar para ter a certeza se é um nódulo benigno que não vai mexer ou se é maligno e tem que operar tá bom ó dúvidas podem colocando aqui que é muita coisa muita coisa muito assunto muita gente entrando aqui a Manu a Ione boa noite Ione boa noite Regina olha muitos pacientes aqui Aline que bom pessoal vão postando aí colocando as dúvidas tá bom a outra dúvida é essa aqui ó é doutor eu fiz uma endoscopia e aí no resultado da biópsia veio lá metaplasia intestinal eu tenho que ficar preocupado então a gente aí nesses casos levanta uma anteninha porque metaplasia intestinal significa uma inflamação intensa do estômago das células do estômago e elas estão começando a mudar a forma elas estão ficando mais parecidas com a célula do intestino então por isso que é esse nome metaplasia intestinal a inflamação no estômago é tão grande que a célula tá ficando modificada e tá parecendo uma célula do intestino e isso é arriscado a metaplasia intestinal ela pode ser um passo se não tratada se não cuidada se não acompanhada para o desenvolvimento de um câncer no estômago a doutor então se eu tenho metaplasia eu vou ter câncer não absolutamente se você tem metaplasia faz o tratamento correto do estômago e faz o acompanhamento regular pode ser que essa metaplasia suma e aí não vai acontecer o câncer mas se essa metaplasia fazendo acompanhamento ela evoluir para diz plazia aí o negócio pegou a displasia é o passo para desencadear o câncer então se você tem metaplasia acompanhe tome os remédios né sob orientação médica precisaremos fazer umas endoscopias anuais de controle para ter a certeza que não virou essa displasia e se virar displasia a atenção é 3 vezes 10 vezes maior porque a gente pode ter ali já um câncer inicial tá bom outra pergunta a foi uma jovem ela colocou assim é doutor minha avó tem 58 anos ela tá emagrecendo muito nos dois últimos meses ela perdeu 20 quilos e eu percebi que realmente o olho dela tá cada vez mais amarelado o que pode ser isso então nem sei se a pessoa tá aqui participando da live mas a intenção aqui é orientar e não assustar tá porque eu sei que muitas pessoas têm problemas que eu vou relacionando e aí pode se identificar e eu quero chamar o alerta da importância de ir na consulta então assim para essa pessoa jovem se ela está aqui o fato de ser idoso né já passados 50 anos perder tanto peso assim 20 quilos em dois meses sem fazer dieta é algo que chama muito a atenção e se ela tá ficando muito amarelo e isso tá piorando começa um amarelo clarinho e daqui a pouco parece quase o Hulk que acontece pessoal a pessoa pessoa às vezes fica esverdeada isso aí pode falar muito a favor de um câncer no pâncreas tá isso a gente vê com frequência no consultório né eu tenho pacientes que já fiz cirurgia de câncer de pâncreas e é exatamente isso começa a perder peso começa a ficar amarelada e se for idoso a atenção é redobrada porque tem chance de ser câncer doutor e se for uma pessoa jovem de 20 30 anos provavelmente tem pedra na vesícula e uma pedrinha saiu da vesícula aí a gente também vai ter que agir tirar essa pedrinha do canal do fígado remover a vesícula com as pedras e aí tá solucionado o problema tá bom bom é a outra pergunta que tá muito muito na moda muitas pessoas me perguntam doutor essa dieta que a gente vê na internet para limpar o fígado e limpar a vesícula ela é funciona ela existe então eu vou voltar a repetir para vocês né quem é que meu paciente que vai no consultório em nenhum momento eu vou passar um chá uma dieta para limpar o fígado o que que eu explico é as pessoas querem soluções fáceis então a pessoa bebe para caramba todo final de semana enche a lata de cerveja de cachaça do que que seja come um monte de besteira um monte de porcaria e aí na segunda-feira quer começar uma dieta que é uma uma dieta milagrosa um chá milagroso para limpar o fígado isso não existe então não acho que você acabando com seu organismo durante toda a semana no início da próxima tomar um remédio vai resolver isso é uma pura ilusão você está se enganando então o nosso eu digo assim o nosso corpo é uma máquina é um carro zero quilômetro vamos colocar aqui um carrão que todo mundo é doido para ter uma bmw né então poxa é uma bmw eu sou uma bmw então que tipo de energia que tipo de gasolina eu vou querer colocar na bmw eu vou querer colocar uma gasolina de altíssima qualidade para que meu carro ande super bem para que não dê problema né e para que ele dure muito tempo isso é o nosso corpo então se eu quero viver muito se eu quero viver bem se eu quero manter essa aqui essa bmw que é a minha vida com qualidade eu tenho que estar me alimentando e cuidando da minha saúde todos os dias então é isso que vai fazer a gente ter qualidade de vida então não adianta pessoal se esbaldar exagerar em bebida em comida e no outro dia tomar um chazinho e achar que vai resolver vocês estão se enganando então não existe chá milagroso não existe dieta milagrosa o que tem é você comer bem e alimentos nutritivos e saudáveis de preferência né pouco industrializado fazer atividade física regular e dormir bem é esse tripécio quero ter ter saúde não adianta me matar de comer de beber me matar de trabalhar e não dormir o corpo cansa o corpo que ele tem falência ele fadiga e aí começam aparecer os problemas então é o que eu falo para os meus amigos é o segredo de uma vida simples vida tranquila dormir em casa não precisa exagerar no nas alimentações e com certeza a vida vai chegar longe com qualidade tá bom o pessoal tá colocando aqui já a perguntinha aquele colocou sim é grave bíblia no lago mucoso pois fiz uma endoscopia no laudo veio isso então kelly isso pode acontecer na hora que a gente coloca o aparelho no estômago a bíblia que é que tem no duodeno que é logo a seguir do estômago quando a gente enche o estômago de ar para poder analisar o estômago a bíblia reflui para dentro do estômago isso pode ser considerado normal mas existem pessoas que passaram por algum tipo de cirurgia e que a bíblia fica caindo toda hora no estômago sem parar isso aí gera problema causa uma gastrite que nós chamamos de gastrite alcalina é uma gastrite grave mas normalmente acontece em quem fez um tipo de cirurgia que eu acho que não é o seu caso e olha e denilza ele é eu muita gente boa noite mano vamos colocando aí pessoal o aquele colocou aqui aquele também passou por um problema na família parecido com esse naquele vão colocando aqui as perguntinhas que eu vou respondendo então vamos lá para a próxima é a pessoa colocou assim doutor eu tenho o hábito de fazer sexo anal e aí eu percebi que tem muitas bolinhas ao redor do anos o que pode ser isso né então aqui eu vou falar desse tema que muita gente tem tabu em falar né sobre sexo anal mas é uma realidade hoje em dia a gente vê crescer a homossexualidade e isso vai isso é uma realidade na atualidade então assim as pessoas que fazem sexo anal que não usam preservativo que não se cuidam tem uma predisposição de surgir verrugas ao redor do anos que a gente chama de condiloma são parece aquela verruginha que aparece no corpo aparece também no anos só que lá ela é é causada essa verruga por um vírus chamado HPV e esse vírus no anos eles podem predispor a um câncer no reto então a atenção que eu quero chamar dessa pessoa que me perguntou essa se ela já percebe essas lesões ela precisa ser avaliada para ver a quantidade para ver se não tem lá dentro do canal anal e aí já saber e remover porque ao longo dos anos tendo relação essas essas verrugas vão se multiplicando e aí pode realmente virar um câncer de anos ou de canal anal que é gravíssimo que tem que fazer quimioterapia radioterapia é a cirurgia uma cirurgia bem complicada e no início quando a gente detecta a gente consegue curar remover com algumas com alguns esmaltes a gente tem umas substâncias especiais que a gente utiliza ou pode queimar fazer tipo cauterização que aí resolve o problema a mesma coisa serve de alerta para os homens se vocês percebem que tem ver ruguinhas no pênis vocês podem transmitir para eles para as esposas então o homem também tem que remover essas verrugas porque ele pode acabar levando para a esposa para a parceira e ela desenvolver um câncer tanto de colo de útero como de canal anal ou anos e o homem pode surgir o câncer de pênis então muita atenção com essas verrugas tá bom vamos lá para próxima doutor eu a uma outra pergunta foi um homem eu tenho sentido muita dor na minha virilha do lado esquerdo toda vez que eu jogo bola o que será que pode ser isso então quando chega essa essa pergunta para mim é e chega no meu consultório para eu avaliar é porque esse paciente ele está receoso de estar desenvolvendo uma hérnia inguinal então as pessoas que fazem atividade física que fazem exercícios com muito peso né malhação em excesso ou os trabalhadores braçais tem pessoas aí que carregam muito peso no dia a trabalhar no distrito e aí começa a sentir dor na virilha isso pode ser uma hérnia inguinal como que eu vou saber se é ou não uma hérnia quando a gente examina no consultório eu faço algumas manobras eu faço a palpação da virilha e aí eu também tenho que fazer um examezinho com a mão mesmo eu faço colocando pelo saco pela bolsa testicular e aí eu consigo detectar se tem ou não hérnia mas se você já tem dor e quando você faz um esforço nota que tá tufando na virilha praticamente você já sabe que está com hérnia tá então se dói e tufa ali no local é uma hérnia mas se só dói não necessariamente é uma hérnia pode ser uma rasgadura né que as pessoas chamam o músculo ali da virilha é inflamado então nem toda dor na virilha é hérnia pode ser somente uma rasgadura e a gente só sabe diferenciar na consulta o que mais essa pergunta muito interessante é doutor eu tenho percebido que o funcionamento do meu intestino ele tá variando muito tem semana que eu não sinto nada eu vou no banheiro direitinho cocô pastosinho não sinto ardência no anos não tenho sangramento mas tem semana que eu vou muitas vezes ao banheiro que nem diarreia e tem semanas que eu fico três quatro dias meu cocô parece uma pedra o que será que pode ser isso então isso fala muito a favor essa mudança do ritmo do funcionamento intestinal ele identifica para mim que o intestino ele tem algum problema né ou ele está inflamado que a gente chama de colite que é uma inflamação do intestino ou a gente pode estar diante do que chamamos síndrome do intestino irritável o que é isso esse intestino irritável eu tento explicar simples pacientes imagina que o nosso intestino intestino ele se contrai a todo momento e ele tem uma velocidade então vamos chutar aí 20 km por hora essa tem que ser a velocidade normal do nosso intestino por algum motivo nessa síndrome irritável tem hora que o meu intestino tá 50 por hora e tem hora que ele tá ó zero por hora tá parado quando ele tá muito acelerado eu tenho diarreia quando eu tenho ele paralisado eu tenho a constipação e a dificuldade de evacuar então doutor o que que eu faço para esse intestino voltar a funcionar aí são duas medidas é uma medida alimentar tem alguns alimentos que a gente vai precisar cortar e tem alguns alimentos que a gente vai precisar iniciar na alimentação principalmente as fibras né então laranja com bagaço ameixa mamão uva ou seja são alimentos que tem fibra isso aí ajuda muito o intestino a funcionar e a gente vai ter que cortar alguns outros alimentos que são irritantes do intestino normalmente as pessoas que têm esse intestino irritável são pessoas que passam por muitas turbulências é sociais né tem depressão tem ansiedade tem dificuldade de relacionamento tá muito estressado isso facilita o desenvolvimento desse intestino irritável então por isso que além de melhorar alimentação eu preciso também tratar essa ansiedade tratar depressão tratar outros fatores para o intestino voltar a ficar 20 km por hora então tem tratamento e a gente precisa do apoio do paciente com alimentação e com medicamento correto a mano perguntou assim doutor no caso o exercício físico ajuda na utilidade intestinal com certeza mano é todas as pessoas só é fácil entender porque que o a a atividade física ajuda o intestino são dois motivos primeiro que a pessoa que está fazendo exercício físico ela quer ter uma saúde melhor então com certeza ela come melhor ela tem uma alimentação mais organizada e aí a consequência é o intestino já ficar satisfeito porque comer mais salada diminui as besteiras diminui as massas e aí naturalmente o intestino já vai ficar bom e o outro motivo é que a atividade física acelera a contração intestinal a gente não sabe o motivo mas provavelmente durante a atividade física são liberados hormônios as endorfinas que isso consegue aumentar a contratilidade intestinal então o fato de eu me exercitar e e é qualquer exercício pode ser musculação pode ser natação pode ser caminhada pode ser corrida é pode ser qualquer tipo de atividade física com certeza o seu intestino ele vai se beneficiar disso daí e vamos lá que tem mais perguntas e vamos colocando aqui pessoal que no finalzinho eu vou responder e aí a última pergunta é a seguinte doutor quando que eu preciso fazer uma endoscopia é essa eu quero responder isso porque eu tenho pessoas entrando em contato lá no consultório querendo marcar endoscopia para o filho que tem 9 anos de idade a porque ele sente um desconforto vez ou outra então endoscopia pessoal não é um exame tão simples não achem que é fazer por fazer tá tem que ter uma indicação do médico para fazer uma endoscopia e o médico não tem que pedir porque você tá querendo fazer não ele tem que pedir porque você tem indicação então pessoas que têm muitos sintomas no estômago muita dor é a rota bastante tem sintomas de refluxo que não melhoram com tratamento essa pessoa tá indicado fazer uma endoscopia pessoas que na família tem histórico de câncer meu irmão teve câncer de estômago minha avó teve câncer de estômago ou seja você tem uma tendência a ter câncer tem que fazer uma endoscopia endoscopia pessoas que estão perdendo peso pessoas que estão com anemia que não descobre o motivo da anemia pessoas que estão emagrecendo e não conseguem comer nada pessoas que observam as fezes escurecidas parecendo borra de café são sinais de alarme né ou seja pode estar tendo um problemão lá dentro do estômago e aí sim tem que fazer endoscopia a então significa que criança não tem que fazer endoscopia não é isso na verdade a gente indica endoscopia quando os sintomas são muito persistentes todo dia com dor todo dia com mal-estar a pessoa não consegue comer não consegue se alimentar tá perdendo peso aí sim tem que fazer endoscopia tá e qual a idade ideal para se fazer uma endoscopia endoscopia então no livro pessoal não vai estar lá falando a tem que fazer com 15 anos com 20 anos então o que eu sugiro se você não sente nada não tenho dor nunca tive problema no estômago na minha família não tem histórico de câncer eu preciso fazer uma endoscopia então eu sugiro que faça após os 30 anos de idade somente é um exame para rastreio para ver se o estômago está tudo bem se você tem câncer de estômago aí você tem que pensar o seguinte é o meu parente teve câncer de estômago com 38 anos meu pai meu irmão que que eu faço 10 anos antes eu faço endoscopia então se ele descobriu com 38 eu faço com 28 tá a gente vê casos de câncer em pacientes jovens eu já operei paciente com 28 anos com câncer de estômago então é uma tristeza muito grande né mas isso é porque tem uma tendência genética então se você não sente nada faz com 30 anos se você tá com muitos sintomas frequentes aí tá indicado fazer o exame independente da idade tá bom então foram essas as dúvidas de hoje se alguém tiver mais alguma dúvida pode colocar aqui para a gente responder deixa eu ver o que tem mais aqui para a gente tá sanando ó tem uma outra pergunta doutor quem já teve esse vírus o condiloma e fez a cauterização é possível depois de alguns anos é do caso ter lá na parte interna do anos pode ter sim esse vírus os vírus ele fica para sempre no seu corpo então se aparece uma lesãozinha tem que ser removida e ela pode surgir novamente com os anos então se você já teve é faça o acompanhamento né durante o exame do anos a gente consegue utilizar algumas substâncias para ver se tem presença de lesões quase invisíveis lá então tem que acompanhar tá o que mais de dúvida a pessoa colocou assim o caiaque na crise da pangastrite ela pode influenciar dor na costa dor lombar dor nas escápulas então cássia cacássia que perguntou na verdade não é comum problemas do estômago darem problemas nas costas ou no dorso eu chamo a atenção que a vesícula engana tá muitas pessoas com pedra na vesícula tem crise e a dor é mais atrás mais na costa então não é como o estômago gerar esses problemas no dorso é mais da vesícula tá bom vamos ver se tem mais alguma dúvida vamos lá gostei eu sou uma bmw isso mesmo pessoal cada um tem que imaginar que a gente tem só uma vida né e aí se eu tenho só uma vida e viver é muito bom então eu tenho que cuidar dessa máquina que é meu corpo para que eu viva com qualidade que eu viva muito que eu tenha grandes sonhos que eu consiga sabe chegar lá com 80 anos super lúcido fazendo as minhas atividades e para que isso aconteça a gente tem que cuidar né a gente não tem que destruir a nossa saúde com excesso de trabalho com excesso de alimentos ruins e com uma péssima qualidade de do sono né a população vem vem desenfreada vivendo dessa forma excesso de tudo de trabalho excesso de bebida excesso de comida as pessoas ficando obesas as pessoas ficando alcoólatras e aí estão acabando com a própria vida então vamos cuidar né desse corpo dessa máquina para que a gente viva muito com qualidade essa é a intenção e é isso que eu quero ajudar vocês né a mostrar que se tem um problema ele pode ser resolvido e a partir daí ó a máquina né da saúde né surgir em você e você conseguir viver com qualidade semana que vem vai ter uma live muito legal com uma grande amiga né que a é a mirandinha essa essa amiga ela é ela tem mais de 60 anos então vai aqui para você que é preguiçoso a Miranda tem 60 mais de 60 anos ela é corredora profissional ela corre 21 quilômetros ela compete maratona e ela me ajudou a perder 45 quilos a 10 anos então a 10 anos atrás eu pesava 115 quilos acho que poucos aqui sabem disso e eu consegui perder peso com a ajuda dela e na semana que vem a gente vai estar aqui junto para eu falar essa história para vocês e para eu contar o que eu fiz né com ajuda dela para perder peso né hoje é um outro boom que a gente tem da obesidade e as pessoas querem não quero bariátrica quero fazer cirurgia para perder peso e aí cinco anos depois ganha tudo de novo então a gente vai tentar mostrar para vocês que nem sempre a cirurgia bariátrica é a solução você tem que mudar o comportamento da sua vida você tem que mudar a mentalidade e aí você consegue perder peso eu consegui perder 45 quilos em seis meses e eu não fiz cirurgia bariátrica então a intenção na semana que vem a gente a gente falar sobre isso e se você está acima do peso conhece alguém aí que também está acima do peso já ó já fala olha o doutor João vai falar que ele perdeu 45 quilos ele vai falar se foi mágica se foi fácil não foi fácil não é fácil até hoje né eu me cuido eu me cobro para manter a alimentação boa e um peso saudável porque eu quero viver muito porque viver é muito bom então a gente está finalizando a lei colocou aqui ó não tem milagre não tem milagre pessoal infelizmente essa acha que vai ter uma pílula zinha que vai limpar tudo que você vai ficar magro não existe então a gente está finalizando mais um dia espero ter tirado as dúvidas de vocês compartilhem com os amigos de vocês né para seguir lá o nosso canal para estar sabendo dessas informações para estar aprendendo sobre saúde para estar descobrindo o problema que às vezes acontece consigo mesmo e com alguém da família que pode ter solução e não deixar para depois tá bom então eu vou finalizar aqui agradeço a presença de vocês semana que vem a gente tá junto de novo nessa super live onde eu vou falar como eu consegui emagrecer tá bom boa noite forte abraço até semana que vem